Olá, amores da minha vida, ai que saudade que eu tava de vocês É muito tempo que eu não venho gravar um vídeo aqui no Youtube Eita, meu ponto, gente! Eu tô lacrando! Somos com o Léo Cavalheiro um pouco diferente Estamos nos organizando aí pra trazer coisas maneiras pra vocês Então pra isso, antes de iniciar o vídeo, já se inscreva no canal Já deixe seu joinha aí No final você deixa o seu comentário, compartilha com as irmãs da Macumba Porque é muito importante aqui pro crescimento do canal Então se você tá gostando de mim, eu já vou rodar a vinheta E aí a gente já vem com o tema de hoje, tá bom, amores? Fiquem aí, roda a vinheta! 7 anos, ou se futuramente você abrir casa, tiver filhos A você ser boas referências para os seus filhos Por que ser boas referências? Porque as pessoas comentam de como você era no passado As pessoas comentam que você já foi Isso sempre tem doados Ah, meu pai de santo falou pra mim não fazer isso Pra mim não fazer aquilo Mas seu pai de santo fazia isso Ele tá mandando você não fazer, mas ele fazia isso Seu pai de santo pintava, engordava, sabe? Então é muito importante que você, tipo, mano Seja um bom iaô, sabe? Primeira coisa, gente, estar presente numa casa de axé Eu acho que, sabe? Todos os iaôs, eu acho que a gente tem Principalmente no seu primeiro ano de iniciação Ele tem que ser um iaô presente na casa de axé Porque, sabe? A essência que você tá recebendo Que você recebeu, que você tá recebendo E cada dia ela vai ficando mais forte Quanto mais você estiver presente Cuidando do seu santo Acendendo suas erinhas nesse seu primeiro ano Te fortifica Possivelmente pra quando você tomar no seu ano Que aí o orixá já bota a mãozinha pra trás O orixá já traz de lá O orixá já faz alguns atos e tais Sabe? Então é muito importante que você seja presente Dentro da sua casa de axé Outro fato Outra informação que você precisa saber Mano Seja um filho, sabe? Que se preocupa com a sua casa de axé Que se preocupe com o seu pai de santo Precura saber como que ele tá, sabe? Mandar uma mensagenzinha de vez em quando Pai, como que o senhor tá? Tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? O axé tá precisando de vela? Precisando de cigarro? Precisando de um banho? Precisando de uma defumação? Sabe? Se põe à disposição do seu axé Se põe à disposição do seu pai de santo, sabe? Pra que ele veja Vê em você Um futuro homem orixá Um homem orixá não Futuro baba orixá Um futuro ebomba Um futuro ebomba da casa dele Pra que quando ele sentar E fazer um discurso no salão sobre você Porque eu já vi vários discursos De vários pais de santo Que acabam com o filho de santo Numa sala de conomblé Quando vai falar do Iau Pra ele ter boas referências Pra falar de você Sabe? Eu acho vergonhoso Quando o pai de santo Ele vai nos salões de conomblé E ele acaba com o filho de santo Sabe? Mas é culpa do filho de santo Porque o pai de santo Não tem nada de bom pra poder falar Sabe? Só que pai é pai, né? Só que ele não vai mentir Perante a sociedade Falar que você é um bom filho Que você tá presente na casa de axé Que você faz a situação acontecer Sendo que você não faz, sabe? Sua quartinha tá lá vazia Seu santo tá lá sem uma vela acesa Seu santo tá lá sem uma comida seca Você não vai no axé passar uma vassoura Você não vai no axé, sabe? Preocupar com os santo que ficam ali Você não vai no mombanda Você não vai no conomblé Você só chega na hora de comer E só chega na hora de dormir, sabe? Você não chega no pré-festa, entendeu? E quer ficar pro posto dessa Que é a hora da perversão Que é a hora do pagode A hora da bebida, sabe? Seja um filho presente, sabe? A gente tem que ter um entendimento Que uma casa de axé Ela funciona em 24 horas, sabe? Ela é uma casa de todos Não é uma casa só minha Não é uma casa só de planos e planos É uma casa de todos Então onde o seu, o Ixá Resolveu, escolheu pra ser iniciado Ou escolheu pra tomar as suas obrigações Ou escolheu pra viver ali dentro, sabe? Então você, no mínimo No mínimo Com o Iaú Você tem que ser presente, sabe? Você tem que se dar o valor e tal Porque isso vai remeter Do que você vai ser lá Do que você vai ser lá Eu, muitas das vezes Eu me colocava numa posição De como Iaú rebelde De que eu não queria fazer isso De aquilo que tinha várias pessoas ali E ninguém fazia nada, sabe? Eu passei a desconstruir isso na minha vida Tem mais ou menos uns três anos Quando eu fiz sete anos Eu desconstruí isso na minha vida Porque eu via que Eu não poderia ser igual aos outros Eu tinha que ser diferenciado Dentro da minha casa de axé E não adiantava eu pregar as coisas Nas redes sociais Sendo que quando eu chegava Dentro da minha casa de axé Eu não fazia nenhum texto Daquilo que eu falava na internet Então pelo menos eu tinha que pregar O que eu zelava Porque as pessoas queriam me conhecer Por aquilo que eu falava na internet E muitas das vezes Eu não conseguia fazer aquilo Dentro da minha casa de axé Sabe? Então eu tive que Eu parei e pensei, sabe? Eu tive que refletir Sobre aquilo que eu era E naquilo que eu queria me tornar Né? Então hoje eu sou A melhor versão de mim mesmo Dentro da minha casa de axé Sabe? Eu chego Eu faço a situação acontecer Sabe? Às vezes eu fico mais tranquilo Porque às vezes eu Teve um tempo aí Que eu tava bem assim Doentezinho Sabe? Eu tava com alguns furuncos Eu tava bem assim Passando por alguns problemas Né? Que eu tava assim Mais tranquilo Mas eu chego Eu faço a situação acontecer Eu que faço a comida No meu barracão Sabe? Eu que tô ali A festa é no sábado Eu chego uma semana antes Sabe? Já pra preparar o barracão Fazer um esfeixe Fazer tudo Pra isso é tudo organizado Sabe? Tudo isso Pra meu barracão Sabe? Ainda mais eu tomei posto Eu tenho posto na minha casa Hoje quando eu nasci Né? Mais uns sete anos Eu sempre tenho A cadeira A baladeira E aí eu tive que olhar mais pra mim Sabe? Olhar mais daquilo que eu queria ser Daquilo que eu sou E daquilo que eu queria ser Sabe? E eu quero ser referência Pra muitas pessoas Sabe? Então eu tive que rever Muitos conceitos E rever muito aquilo Que eu pregava Sabe? Então É... Outra informação também Que você precisa Sabe? Pra você ser um bom e algo Você precisa Cumprir todos os seus preceitos Cumprir seus preceitos Direitinho A gente tem os preceitos De um ano Um ano sem cachoeiro Um ano sem praia Um ano sem usar preto Um ano sem cortar cabelo Um ano sem balada Um ano sem festa de rua São coisas São rituais São ritualísticas Que estão morrendo Dentro do axé Estão morrendo Dentro do candomblé Mas se a sua casa Pregar por isso ainda Igual eu prego Pros meus filhos É... Siga Sabe? Siga Porque é um ano aí Onde o orixá Ele tá Não vou dizer que ele tá Súmulo roso Na sua vida Mas onde ele vai estar Muito presente Te observando Sabe? É um ano de construção Estritual sua Então é muito importante Não um ano São sete anos na verdade De construção Pra você se tornar Um bom e bom Um bom e valor Orixá Uma boia orixá Então é muito importante Você seguir esses conselhos Outra coisa Se você quer abrir Uma casa de axé Se você quer abrir Uma casa de axé Se você já nasceu Com o dom Né? No jogo de bú Já falou que você Precisa realmente Abrir uma casa de axé Né? Mesmo você sendo Iaú Começa a se preparar Sabe? Começa a estudar Sobre candomblé Eu por muitos anos Eu deixei Eu falo por mim Sabe? Eu deixei de estudar Se eu tivesse dado Sete anos pra estudo Hoje eu teria Mano Eu seria Fodástico Fodástico Mas eu priorizei Muitas outras coisas Na minha vida Sabe? Mais por questões familiares Mamãe sempre falava pra mim Você já é preto Macumbeiro Gay Morador de favela Eu quero que você Pelo menos Me entregue uma faculdade Eu quero que pelo menos Você vá estudar Depois Você formou Você faz Você criou a sua vida Mas eu quero um diploma Sabe por quê? Porque eu batalhei Deixava vocês em casa Pra poder estudar Pra poder dar Uma condição de melhor Pra vocês E você não tá fazendo o mesmo E eu quero que vocês Façam o mesmo Entendeu? E aí Eu ouvi esses conselhos De mamãe Eu corri atrás E fui estudar E eu deixei Um pouco Essas questões de estudo Pro lado Sabe? Mas depois eu voltei Agora eu tô estudando Cada dia mais Né? Tô me estudando Bastante cantiga Estudando bastante Vendo bastante apostilas Sabe? Porque coisas Meu aché Eu já sei Sabe? Mas acho que todo Conhecimento Que vem de fora Que seja válido Que possa somar Né? E eu acho Válido O aprendizado Né? E por isso Que eu tô Correndo atrás Estou estudando bastante E tais E é muito importante Então estude Use os seus sete anos De aprendizado Sete anos Pra você estar ali Dentro da casa de axé Aprendendo sobre o canombré Aprendendo sobre a sua casa Aprendendo as ritualísticas Da sua casa Que é muito importante Você tá afiado Sabe? Nas situações Da sua casa Ai, mas eu vou Pai de santo Não me deixa Gente Vai com calma Acho que tudo tem Seu momento Tudo tem Tudo tem Seu tempo Sabe? Tudo tem Seu tempo Faça por longe Que provavelmente Ele vai aí O que eu posso dizer Ele vai Ele vai começar A te ensinar As coisinhas Né? Um ano É um ano Assim De tranquilidade Pra você Mas as coisas Começam a apertar Depois que você Tomar os seus três anos Você vai começar A sentir a necessidade De você estudar Já começar A se preparar Pra sete anos Né? Porque olha O ano passa muito rápido O ano passa muito rápido Eu posso falar assim Mano Foi ontem que eu me iniciei Foi ontem que eu Estou saindo no salão Estou saindo no salão Estou saindo no salão Estou saindo de nada Sabe? Eu também sabia Nem o que estava acontecendo Ali dentro Não sabia de nada E hoje eu entendo O porquê da minha iniciação O porquê eu fui iniciado Pra Oxumari Né? Pra Oxumari E Oxóssi Porque eu fui iniciado Por esses dois orixás E... E o porquê de tudo Sabe? Eu comecei a entender A minha espiritualidade Entender a minha árvore genealógica Entender os meus cargos familiares Entender os meus cargos espirituais Eu comecei a entender tudo Sabe? E aí eu tive a certeza Realmente eu tinha que Nascer pra Oxumari Eu tinha que ser feito de Oxumari Se eu não fosse feito pra Oxumari Eu já não estaria aqui Sabe? Então você vai entendendo isso Com o tempo Sabe? E é uma coisa magnífica É uma coisa linda Maravilhosa A iniciação E quando você se iniciar Se você já iniciar Se você já iau Você sabe O que você passou Você sabe O que você teve que fazer Dentro do Roncó Pra o seu orixá Hoje estar aí contigo Você ser um homo orixá Né? E... Então você botar pra quebrar Gente Eu acho que eu falei Bonitinho Acho que eu dei Consegui passar uma Noçãozinha pra vocês Se vocês gostaram Eu posso fazer a parte 2 Desse vídeo Fazer mais algumas ideias Pra vocês Mas eu posso ter esquecido De fazer De falar nesse vídeo E eu posso fazer no próximo Se você gostou Já curte Compartilha Já deixa o seu like aí Que é muito importante Pra irmã Compartilha esse vídeo Com seus irmãos Dá essa moral aí Com o canal E tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau